Música Dois anos de muita música e dez anos de TV São Judas. Para comemorar com a gente, a gente recebe o computador e compositor Tata Aeroplano. Se liga, aumenta o volume da TV, que começou o Caixa de Som Especial de Aniversário. Perdi a decência ontem eu, perdi a noção. Perdi a compostura na cabeça eu, perdi a razão. Perdi as chaves do apê e dormi no corredor. Naturalmente eu perdi a moral com a minha mulher e com o zelador. Acordei no melhor estilo, sexo, drogas e rock'n'roll. Não me dei por vencido e muito menos dei alguma explicação. Meti o pé na porta e dediquei esta canção Pra você que me fez perder a linha e botou fogo no meu coração. Olá, bem-vindo ao Caixa de Som Especial de Aniversário. Eu sou Wesley Mesquita e para comemorar com a gente, recebo cantor e compositor e músico. Tem vários projetos, Tata Aeroplano. Tudo bom, Elias? Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Muito bom receber você aqui neste dia especial para a gente. Parabéns pelo programa, é aniversário dele hoje. E da televisão também, desde os anos. Demais. Obrigado mais uma vez. Eu queria falar dessa música que você acabou de tocar na abertura, que é a Decência. Que é preciso destacar que é uma versão exclusiva, uma versão especial. Fiz uma versão mais seresteira. Essa canção eu compus há alguns anos atrás e gravei com a banda, com a minha banda Cérebro Eletrônica, uma das bandas que eu atuo também. É uma música basicamente de 2010. E eu falei que é a versão especial porque essa versão é muito para cima, né? Ela é muito gritada. Originalmente é o que eu fiz ela agora. Eu compus ela dessa maneira. Então agora eu estou trazendo ela da maneira que ela vê o mundo. Mais seresteira mesmo, menos o formato que foi gravado no disco, né? Bacana. Bom, eu já vou te perguntar desse novo disco que você está lançando, mas eu queria que você falasse um pouco mais do Cérebro Eletrônico e desses outros projetos que eu falei que você participa, como o Jumbo Electro. Então, é. O Jumbo e o Cérebro são bandas que eu considero eram bandas irmãs, né? Eu digo que o Cérebro é o Adão e o Jumbo foi a Eva, porque da costela do Cérebro nasceu o Jumbo Electro. Então, eram bandas que basicamente eram os mesmos integrantes. O Cérebro Eletrônico, uma banda de canções em português, com uma influência bastante forte do tropicalismo, da psicodelia e do rock. E o Jumbo Electro era uma banda de eletro-rock, onde eu compunha e cantava em brumeixo, né? Mas é muito eclético, né? Como você se divide, né? Eu sempre fui bem doido, sempre fui fazendo coisas muito diferentes. Adoro, bem doido. Então, para mim, sempre foi natural, né? Tanto é que eu não consigo me livrar de compor canções em brumeixo. E o ano que vem, vou lançar um álbum solo, o vocalista do Jumbo Electro vai lançar um álbum solo e cantado todo em brumeixo. Ah, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa essa história do Embrumeixo, que eu acho genial. É, o Embrumeixo, eu sempre gostei muito de música cantada em inglês, mas não domino a língua. Então, eu componho, como se estivesse compondo em inglês. E canto as músicas, vou fazendo as canções com essas letras que não existem, mas elas acabam virando música e eu gravo e lanço. Que faz sentido, que a gente gosta. Faz sentido. Na época do Jumbo, as pessoas cantavam as músicas no show e ainda ficavam bravas comigo porque eu nunca cantava igual. Você sempre fazia em brumeixas do Embrumeixo? Eu fazia em brumeixo em cima do Embrumeixo. Muito bom. E o povo, uma vez, no Circo Voador, lá, cara, nossa, uma galera ficou muito brava. Eles cantavam todas as músicas igual o disco. E eu já tinha mudado a letra delas todas. E no circo, né? Uma das casas de música mais importante da história. Pois é, está vendo, meu? Que loucura, que bacana. Por isso que eu parti para trabalhar com letra em português para não ter problema também, né? Ah, mas a gente aceita tudo, a gente gosta. Já que a gente está falando de letra em português, está aqui, ó, o seu segundo e novo disco, Na Loucura, na Lucidez. Queria que você falasse um pouco desse novo filho. É, acabei de lançar... Tantos filhos, né? É, eu acabei de lançar esse disco, Na Loucura, na Lucidez. Gravei no final do ano passado, com a mesma galera que tinha trabalhado comigo no primeiro disco e a banda, né? Dos Tangalas, Junior Boca, DJ Mark, Bruno Buarque. E foi muito prazeroso fazer esse disco. Trouxe músicas para esse trabalho, assim, bem confissionais mesmo. E tanto que o nome do disco é Na Loucura e Na Lucidez. A música que abre chama Na Loucura e a música que encerra Na Lucidez, né? Que são os dois momentos de, realmente, muito distintos, relacionados a, principalmente, ao amor, a coisa da paixão, quando você deixa de amar e quando você descobre que você não ama mais ou quando você é deixado por alguém que não te ama mais. É uma coisa muito doida e eu coloquei um pouco disso aí nesse disco. Então, todo mundo que ouvir, que já passou por isso, vai se identificar e vai se sentir na loucura. Pode ser, pode ser. Vou pedir para você fazer uma música desse disco, então, que é A Hora Que Eu Te Espero. A Hora Que Eu Te Espero é uma canção que eu fiz em parceria com um menino lá de Barreiras, interior da Bahia, Alan Brasileiro. Alan, um abração para você, se você estiver escutando aí. Sim, um abraço para o Alan e para todo mundo que está acompanhando a gente. O vento que te recebe De braços abertos Feitos meus O chão que te acomoda E te percebe Pelo fim Afetos são todos meus Afetos são todos meus Afetos são todos meus O vento que te recebe De braços abertos Feitos meus O chão que te acomoda E te percebe Pelo fim O começo dos meus pés Ao lado dos seus passos A hora que eu te espero Escorre líquida A hora que eu te espero Escorre líquida Pelas mãos Pelo amor Pela vida Pelas mãos Pelo amor Pela vida Pelas mãos Pelo amor Pela vida Pela vida Pela vida Pelas mãos Pelo amor Pelo amor De Deus Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Eu me deparei com essa canção gravada no telefone, só que eu não sabia de quem era a letra, entendeu? E eu demorei 15 dias para descobrir, enfim, que era uma mensagem do Alan Brasileiro na fanpage do Facebook. Estava lá, ele mandou dia 5 de janeiro. E eu cheguei de viagem, fui ver os e-mails, estava com o violão no colo, em frente ao computador, e vi a letra e fiz a música e gravei. Só que aí esqueci, né? Fui pegar essa gravação em setembro e não sabia de onde que tinha vindo. E foi uma surpresa, eu gostei muito de ter feito essa parceria com ele. E era um menino muito especial. Que bom que achou. Bom, eu queria mandar um abraço para o pessoal do TVT de televisão, que está acompanhando a gente, todo mundo que está assistindo. E eu queria que você falasse um pouco de como foi participar da trilha sonora, né? Do filme D-Menor, que está em cartaz no cinema brasileiro. Está em cartaz, nosso filme. Está fazendo um super sucesso. Muito bonito o filme. E para mim foi uma grande alegria de poder participar e receber o convite da Karu para fazer a trilha. E ela me mandou já o filme... Karu Alves de Souza. Karu Alves de Souza, diretora, incrível. Pessoa fantástica. E ela me mandou o filme, eu assisti, já ali montado. E foi, assim, fiquei emocionado com o filme. Acabei compondo a canção Agarrati, que foi inspirada no filme, que está no encerramento dos créditos. E a trilha que eu compus com o Junior Boca, que é meu parceiro nesse projeto. A gente trabalhou junto, montamos uma banda para fazer as músicas do filme. Então, putz, para mim foi um sonho. Era um sonho meu assinar a trilha sonora de um longa-metragem. Então foi um sonho realizado. Vamos assistir uns trechos do filme. A fotografia toda bonita, né? Muito bonita. E você falou do Agarrati, que é uma música que você fez junto com a Bárbara Eugênia, né? Você chamou ela para participar? Chamei a Bárbara para cantar comigo a música. A gente gravou. E depois, inclusive, a Karu Alves, ela nos presenteou com um videoclipe, né? Fizemos um videoclipe com a Rita, com o Giovanni. Que são os atores. Os atores do filme e tudo. Foi muito legal. É, muito bacana. E a sua parceria com a Bárbara tem um tempo. Ah, vem de muito tempo. A gente se conhece faz tempo já. Nós somos amigos. Um amigo muito querido nosso que nos apresentou e falou... Ele me falou, tá, tá, você tem que conhecer a Bárbara, que ela compõe, não sei o que e tal. E a gente fez uma parceria no primeiro disco dela. E aí foi... Depois ela foi para o seu disco? Daí ela participa dos meus discos. Mas eram shows? Eu chamo ela direto. A gente toca juntos direto. Inclusive, tem um show 4 de dezembro agora, que vai ser um show com um monte de participações e vários shows numa noite. Ela vai participar também. Então, ela está sempre junta. Bom, você falou lá do videoclipe. Vamos assistir agora. A gente tem um trechinho também do clipe. Bom, muito bonito. Quem quiser tem no YouTube. Tem no YouTube, né? E eu vou te perguntar mais dessas suas músicas, desses seus discos. E quem tiver pergunta para o Tata, pode mandar para a gente no Twitter, no Facebook e nas redes sociais também, que no segundo bloco a gente conversa mais. Bacana. Bacana. O Caixa de Som vai para o rápido intervalo. Na volta tem mais Tata Aeroplano e muito mais surpresas para você aqui na TV São Judas. Não sai daí, que a gente já volta. Dois anos de Caixa de Som. E dez anos de TV São Judas. E aí, parabéns. De volta aí no Caixa de Som de hoje, Tata Aeroplano, comemorando dois anos de Caixa de Som, dez anos de TV São Judas. E em clima de festa, hoje a gente está ao vivo, né? E a gente não pode deixar de falar da história do Caixa de Som desses dois anos, sem falar de uma pessoa muito importante, que foi um dos pioneiros aqui, que é o Cadu Silva, que foi o primeiro apresentador do Caixa de Som. E ele está aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Cadu. Obrigado pelo convite, né? Gostei de ser chamado. Tanto dois anos depois, praticamente, né? Você fez os oito primeiros. É, foram os oito primeiros, né? A gente contou oito primeiros, mas teve todo aquele processo de criação do programa, que demorou bastante tempo, assim. Vamos falar, viu? Deu um ano, né? Que a gente ficou namorando a ideia. Um ano que a gente ficou amadurecendo a ideia, até realmente colocar em prática. E aí, eu gravei os oito primeiros programas, que foram sensacionais. E agora, me conta. É bonito, né? Ver pronto. Não, o cenário, ele é lindo, né? O cenário. É um final lindo, assim. Bom, e eu sei que é de muito difícil essa pergunta. Se me fizessem, eu não ia saber responder, mas quem que você mais gostou de entrevistar, assim, nesses oito programas? Eu sei que é pouco, né? Vai falar, oi, vai falar, os oito todos, né? Não vale. O que que você... Acho que o... O dos programas que mais marcaram foi o da Drica, né? Que eu acho que foi um formato que a gente experimentou diferente, fazer uma câmera na mão, tal. E teve o do Ivo, teve o do Terno. Vamos pontuar. A Drica Riso. A Drica Riso. O Ivo Mozart, né? O Ivo Mozart, né? Que tava estourando na internet, aí, com um monte de views na internet. E o do Terno, né? Um monte de vagalumes, né? Um monte de vagalumes por aí. E teve o do Terno, né? Que foi o primeiro que a gente exibiu, que todo mundo ficou apreensivo, né? Foi a estreia, né? Foi a estreia de programa que foi com o Terno. Porque eles são os queridos. Eles são sensacionais. É engraçado, porque o do Terno é um dos que mais fizeram sucesso, assim, né? No YouTube, depois... É o Terno, o do Ivo, o da Drica também, deu uma repercussão muito legal. Tá nas redes sociais. Bacana. Bom, e já que a gente tá falando de convidados que já vieram ao Caixa de Som, a gente preparou uma surpresa pro Tatá. Nem tão surpresa assim, né? Que, na verdade, a gente vai receber agora dois convidados que já vieram no Caixa de Som, que eu entrevistei no começo do ano. Pode entrar, gente. É o Márcio Lugó e o Gabriel Serapicos. O Márcio Lugó, que é um trabalho incrível. O Gabriel Serapicos. É do Serapicos. Se apertem aí, fiquem à vontade. Vamos dividir. Vamos dividir. Ele fica de pé aqui. Ele fica de pé. E eu queria que vocês... E tem razão. Além deles serem incríveis com a gente, tem um trabalho maravilhoso. Vocês conhecem o Tatá, né? A gente conhece já. Eu conheci o Tatá, na verdade, num ponto de ônibus. Como assim? É verdade. Lá na Doutora Nalda. Eu sabia quem ele era de nome, assim. Mas eu nunca tinha visto... A gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Então eu só descobri que você era o Tatá Aeroplano no meio da conversa, né? Quando você me falou o seu nome. É, a gente estava... Era um domingo, né? Estava indo para o caso do Mancha. Você estava indo para o Mancha ou era eu que estava indo para o Mancha? Você. Estava indo, né? Era um... O que que era? Era um domingo. Depois eu conheci o trabalho dele. Era muito legal. Conheci o Gabriel Pedro. Ah, eu fui agora. Era gravação no DVD de vocês. Fiquei sabendo. No Centro Cultural São Paulo. Na Vergueiro. Super produzido. Incrível. Estou sabendo. Muito bom. Legal. E o Márcio? Conta dessa história. Como que você conhece? Bom, a história, quando você falou em família, né? Literalmente em família. Que a gente é meio-primo, né? Meio-primo, né? Meio-primo, é. É, sério. Eu não sabia. Essa panelinha não é combinada. Está vendo? Quando você me convidou... Eu não sabia, eu não sabia. Quando você me convidou para o programa, daí ele falou, pô, faz uma pergunta para o Tatá, não sei o quê. Daí eu falei, pô, posso contar uma curiosidade, então? E daí essa é a história aí que a gente tem o nosso tio, né? E eu lembro que há 10 anos atrás, sei lá, 11 anos atrás, quando eu estava lá na casa dele e tal, e ele sempre falava para mim, pô, você precisa conhecer o meu sobrinho, o Tatá. O Tatá é DJ. E daí, acho que, por ignorância minha, eu pensava, bom, DJ é música eletrônica, né? Não tem muito a ver. E deixava passar essa história. Nada a ver. Né? E daí, quando eu comecei a entrar nesse meio de música autoral, dessa cena paulistana aqui, que daí que eu relacionei, pô, o Tatá era o plano, é o Tatá que o meu tio sempre falou, que é o meu primo ali. Aí ligou o nome da pessoa, o nome, aquelas coisas. Que bacana. E música de vocês, carreira, o que tem para o fim do ano? O que vocês fizeram desde a participação do Caixa de Som? Bom, posso começar, então? Pode. É, estou fazendo bastante coisa, estou viajando aí pelo Brasil, passei pelo Rio, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, fazendo alguns shows aqui em São Paulo, também lançando o Liberdade Aparente. E agora, no fim do ano, tem um show sábado agora no Teatro Cacilda Becker, que é gratuito, estão todos convidados. Quem quiser colar, é só aparecer às nove da noite. E tem mais algumas coisinhas para rolar para dezembro. Muito bacana. E o Gabriel Serapicos, do Serapicos? Eu estou gravando a segunda parte daquele disco lá, das sete canções em português, para ouvir Antes de Morrer. E já tem uma pronta, acho que a gente vai lançar semana que vem, provavelmente, na internet, uma música chamada Buscopan. A gente tocou até no show. Tocamos no show que você foi. Buscopan esteve no show, eu ouvi a versão ao vivo. Depois, achei genial, depois do show, conta, finge que ele não está ali. Depois do show, eles soltaram o play, né, da versão. O áudio. Pronta, para o pessoal que estava lá depois do show ouvir e fazer uma avaliação, né? Ao vivo é a versão que é mais... Pelo que eu conversei com o pessoal, o pessoal gostou, o pessoal gostou. Tem futuro? Muito bacana. Bom, é isso, na verdade. E como que está o seu irmão, o Pedro Serapicos, o pessoal da banda? Está tudo ótimo. Acho que daquela... Quando a gente veio aqui, foi uma formação meio reduzida, né? Era eu, o Pedro, o Matheus e a Ana. A Ana, na verdade, está saindo, porque ela vai seguir mais pela área do jornalismo, eu acho que é ela formada. Então, a gente está procurando, na verdade, uma tecladista ou um tecladista. Olha só, uma tecladista pianista que quiser participar da... Mande o currículo por e-mail, por favor. Mande o currículo por e-mail. E, Márcio, conte mais do Liberdade Aparente, que você apronta para o final do ano. Ah, então, tem esse show aí do dia 15, que vai ser com, na verdade, é com o Edu Sereno também, esse show. Edu Sereno. E que está se preparando para lançar o disco novo dele, né? Primeiro disco, na verdade. E, em dezembro, vai rolar mais alguns shows também. Vai rolar algumas coisas, que vai ter um lançamento de um documentário sobre a produtora que a gente faz parte ali, sobre o Rafa Moraes, que veio aqui no programa comigo. O Rafa Moraes. Um abraço para o Rafa. Vai ter um documentário sobre ele e sobre a Ramo, que é a produtora dele, sobre os artistas que ele produz, né? E daí a gente vai fazer esse lançamento em dezembro do documentário. E vai ser uma festa lá no Centro Cultural Rio Verde, vai ser bacana. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Rafa, que, além de te acompanhar, ele faz um milhão de coisas, né? Faz. Eu queria ter o relógio dele, o tempo dele. Ele toca com um monte de gente, tem projeto dele, e muda o cabelo, e pinta o cabelo. É isso mesmo. É muito legal. Ele é uma pessoa muito do bem. Eu gosto bastante. Eu fiquei muito feliz com esse ano, com essa temporada do Caixa de São, Cadu. Que é engraçado, né? Eu lembro das reuniões, das pautas que a gente fazia, de quem que a gente vai trazer. E a gente sempre fala, a gente sempre agradece muito a todos os artistas e produtores, que sempre têm convidado especial, que esse ano foi um ano com muita graça, assim. Muita gente boa mesmo. Eu não estou rasgando os cedos, assim, só por causa de vocês. Mas foram pessoas que... A gente sempre fala que todo mundo que vem aqui, a gente acredita muito, senão não teria motivo de fazer, né? E a gente prioriza muito pela qualidade do áudio, da fotografia, de tudo. Queria até mandar um abraço para toda a equipe técnica, para as nossas câmeras, né? Que ficam escondidas aí. O pessoal de casa não vê, mas se não forem eles, a gente não teria isso, né? São fundamentais, né? Eles que montam. Tem uma coisa legal também, que quando a gente selecionava os convidados, que era, muitas vezes, a gente trazia as pessoas que a gente gostava. Então, a gente, às vezes, escutava no rádio, ouvia videoclipe na internet, e aí, do nada, a gente marcava um programa, ah, vamos gravar com ele. E aí a gente via e era fã, né? Era fotos nas redes sociais, tudo isso. E aí, no final, a gente falava, ó, a gente é fã e tal, tudo mais. E era divertido pra caramba, fora os CDs que a gente ganhava, né? É o melhor pai que quiser, só mandar pra gente. Todos assinados, tudo certinho, toda a coleção certa lá em casa. Eu tenho o do Tata agora, aqui, a versão física, aquelas coisas. Bom, e tem muita gente mandando mensagem no Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas todas. Queria agradecer a audiência de vocês, que sempre acompanha a gente, também que graças ao pessoal de casa, né? Que a gente existe, vocês existem. E agradecer a participação do Tata Aeroplano, do Cadu, do Gabriel e do Márcio, nessa festa, nessa bagunça. Foi muito bacana, obrigado, gente. Eu agradeço aí. Tata aí, contato e site, bom, quem quiser, baixar os discos, pode entrar no meu site, tatairoplano.com.br, tá tudo lá. Tem um canal no YouTube, que é youtube.com barra aeroplano 99, ali são insanidades que eu crio, estão todas lá. Tem um canal já bem louco lá, que tem os personagens que eu fui criando com o passar do tempo, e eles estão lá. Tem o J.B.R. Night, o Canga Louca, que são uma outra faceta que eu fui desenvolvendo nos últimos tempos. Pode mais uma vez por terem vindo, voltado, Cadu, o Bom Filho, a Casa Torna. E qual que é a última música que você preparou pra gente? Vou fazer uma canção do primeiro disco, chamada Te Desejo, Mas Te Refruto, Te Desejo. Que tem um clipe bonito também, vocês podem ir pro YouTube que ele tá lá. Sim, e quem quiser assistir os programas com o Cadu, tem lá, youtube.com.br TV São Judas, e vocês ficam aqui pra acompanhar a música aqui do Márcio. Obrigado mais uma vez. Valeu, Márcio. O Caixa de Som fica por aqui, obrigado você pela audiência, se quiser rever esse programa e saber tudo o que acontece aqui na TV São Judas, como a gente falou, é só procurar lá no Facebook. Eu te espero na próxima semana, tchau e até lá. E parabéns pra TV São Judas. Passei a noite em claro pensando em você, em como poderia ser se fosse diferente, se a gente simplesmente assumisse os nossos erros, os nossos erros, os nossos erros. Ninguém deu braço a torcer, ficou por isso mesmo. Toda vez que eu te encontro, é claro que eu sinto um frio. Quando você me abraça, quando você quer me beijar, Minha alma estilhaçada, num instante se refaz, e eu te desejo, mas te refuto. Eu sei que você não tá bem, e eu te quero muito bem, mas acabou. Então me abraça, me devora, pela última vez, então me beija, me executa, pela última vez, que daqui pra frente, você comigo, não tem mais vez, não tem, não tem, não tem, não. Tchau, 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 tchau Obrigado.